E a galera pediu de volta então, vamos que é sucesso E o mar já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite embriagado, sem a mulher mão no lado, sem lembrar onde E a pedido do nosso amigo Karim Ramos, canta comigo Simaria Ju Deixe comigo Ju de Brito Alô, já os locutores, Karim Ramos, Edelson Lima e Adriano do Rosário Ju de Brito e os alucinantes do forró Um gole a mais, embriaguei, hoje eu briguei com meu amor É madrugada, estou tendido, sem os carinhos de quem também Um gole a mais, embriaguei, eu já nem sei pra onde vou É uma brigada, estou sozinha, e o meu destino agora é beber E o mar já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite embriagada, sem amor abandonado, sem ter pra onde ir E o mar já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite embriagada, sem amor abandonado, sem ter pra onde ir Jeová MP Divulgações Um gole a mais, me embriaguei, hoje eu briguei com meu amor É madrugada, sem os carinhos de quem também Um gole a mais, embriaguei, hoje eu já nem sei pra onde vou É madrugada, eu estou perdido, e o meu destino agora é beber E o mar já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite embriagada, sem amor abandonado, sem ter pra onde ir E o mar já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite embriagada, sem amor abandonado, sem ter pra onde ir Outra noite embriagada, sem amor abandonado, sem ter pra onde ir